Bom, nós vamos falar mais aqui a respeito deste assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio o representante da S-Trans, que vai conversar conosco a respeito do tema, Denilson Guerra, já está aqui conosco. Denilson, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Obrigado. Bom, Denilson, queria que você explicasse primeiro essas dúvidas que acabaram surgindo com a reportagem da Gorete Santos, essas insatisfações demonstradas pelos passageiros e pelos motoristas. Bem, o sistema de transporte coletivo, ele tem uma forma de você enxergar de maneira mais ampla. Algumas pontuações individuais, elas não refletem exatamente o que está acontecendo. Quando a gente fala desse quantitativo veicular que o Sintetro colocou na reportagem para vocês e que até o momento a gente não recebeu nesse trans esse relatório para poder apurar se realmente é condizente com a informação que ele está dizendo ou se realmente isso é um descumprimento do que o regulamento determina, você tem todo um pacote de informações. O plano diretor que foi construído e preparado no ano de 2017, que está passando por um processo de renovação, visto que uma década já se passou, ele faz o estudo das modificações dos modais. Você tem pessoas que usam bicicleta, pessoas que andam a pé, pessoas que usam o transporte coletivo, que usam o seu carro particular e que fazem, às vezes, modificações nessas situações. Porventura, você está num período de trabalho e está usando a motocicleta para ir trabalhar. No período seguinte, você está de férias e está utilizando a sua bicicleta para fazer um deslocamento. Então, essa mudança de comportamento, ela gera toda uma mudança na questão do transporte. Bem, o processo de identificação dessa quantidade de veicular foi feito com o plano diretor, foi licitado em 2014 e foi apontado à frota conforme a condição da época para a implantação. Ao longo dos anos, historicamente, não só em Teresina, mas em outras cidades ao longo do nosso país, nós temos uma modificação do comportamento, como acabei de te citar, e isso gera uma redução de passageiros. Então, o que acontece? Se uma determinada linha tem um aumento de passageiros e uma outra linha tem uma redução de passageiros, é trabalho da gerência de planejamento, através da diretoria de transporte público, apresentar ao superintendente soluções para manutenção desse equilíbrio. Porque você tem o custo operacional e você tem o equilíbrio do sistema. A gente não pode permitir que essa alteração do modelo cause ao passageiro uma oneração do custo dele. Então, você fica sempre trabalhando dentro do limite de ofertar uma quantidade mínima necessária para que você tenha dentro da mesma demanda esse equilíbrio, essa equiparação. Então, o que você está querendo dizer, em outras palavras, é que se aumentar a quantidade de ônibus, vai ficar mais caro a passagem. Ponto. Se a gente coloca um carro para transportar 10 pessoas, nós estaríamos de forma irresponsável elevando o custo do sistema. A gente precisa ter o cuidado de colocar frota na quantidade de pessoas que está sendo transportadas. Bem, Denilson, a gente observa no terminal que no horário de pico você tem um volume maior de passageiros. Mas, se você for a partir de 8, 9 da manhã, você vai observar que esse volume de passageiros se dissipou e você tem um momento de relaxamento da operação. Então, a operação é sazonal. A gente tem que aumentar o volume no horário de pico e fora do horário de pico, você tem que nivelar. Por quê? Se você permitir que os veículos fiquem rodando na cidade sem transportar passageiro, você não tem o equilíbrio que precisa para manter a tarifa estável e não... Vai ser deficitário. Exatamente. Agora, Denilson, as pessoas têm a sensação de que elas pagam caro. Bem, o transporte coletivo, ele usa parâmetros que não foram definidos pela Prefeitura de Teresina. Ele utiliza parâmetros de cálculo de bases nacionais que são aferidas por agências nacionais e toda essa intervenção. Em Teresina hoje, como a gente utiliza um sistema de tarifa, o que acontece? A arrecadação do sistema não é colocada de forma direta para a empresa. Ela ganhou um processo licitatório, esse processo licitatório estipulou um valor de tarifa que ela recebe tanto pelo passageiro que paga a passagem como pelo passageiro integrado. Então, a Prefeitura tem que fazer a conta dessa forma. E esse parâmetro, ele vem de vários outros sistemas do país e utiliza os indicadores que nós conhecemos. Por exemplo, o índice de preço dos veículos, que é fornecido pela Fundação Getúlio Vargas, o índice de preço dos combustíveis, que é fornecido pela agência brasileira que regula os combustíveis. Então, são valores que não são imaginados da cabeça de uma ou de outra pessoa dentro da Prefeitura. São valores que nós pegamos em parâmetros nacionais e usamos para fazer o cálculo. Infelizmente, se a nossa inflação eleva isso, o custo vai elevar junto, assim como eleva a conta caseira de qualquer pessoa ou qualquer outro tipo de custo que ele tenha mensalmente. Existe um contrato que determine a quantidade de ônibus que devem ser oferecidas pelas empresas? Existe, que foi o que foi licitado em 2014. E não seria mais fácil, não seria fácil objetivamente determinar se todos esses ônibus estão circulando? Esses veículos contratados no contrato de 2014, que foi assinado em 2015, eles estão operando conforme consta no contrato. Quais são as alterações que nós temos? A Zona Norte ainda não entrou em operação tronco alimentar. A Zona Sul ainda possui linhas diametrais. As Zonas Leste e Sudeste também entram na operação das linhas circulares. Essas linhas vão adotar comportamentos interterminais. Então, nesse momento, a frota ainda é um pouco acima do que foi contratado, visto que todos os modais de deslocamento não foram implementados ainda. Nós temos uma previsão de até o fim do ano presente, de 2019, nós apresentarmos para a população todas as opções de deslocamento. Daí, então, a gente vai poder dizer o seguinte, foi licitado uma quantidade X de veículos e, no momento, a gente tem uma quantidade X de veículos operando, visto que a demanda ao longo dos últimos três anos teve uma variação que vai da casa de 10% a 15% a 20%, 25%, ou seja, a menos. Aconteceu exatamente o que se pensava no sentido oposto. Se fez uma projeção, que consta no edital, de uma variação ao longo de uma década de 10% de queda de demanda. Então, seria 1% a 2% ao ano. Nos últimos três ou quatro anos do contrato, nós tivemos uma queda que oscilou no país inteiro, que chega a casa dos 25%. Então, você... A superou a expectativa. Caiu muito mais do que foi projetado. Caiu mais do que estava projetado. Olha, muita gente mandando mensagem, muita reclamação de pessoas falando dos seus casos pessoais, gente que espera 30, 50 minutos. Ah, Denilson, e aí, evidentemente, isso não vai ajudar na compreensão do sistema coletivamente. Mas, as pessoas que tiverem reclamações, elas podem fazer reclamações onde? Para que a Aestrans possa verificar a situação. Bem, nós temos alguns elementos. Você tem redes sociais, através do Integra Teresina, do próprio portal da prefeitura, através da ouvidoria da prefeitura. As pessoas hoje utilizam, basicamente, telefone celular para quase todas as suas ações. Então, ele pode usar o app do Colab, você registra a sua denúncia, a prefeitura recebe e repassa. Eu, particularmente, na gerência que eu atuo hoje, eu recebo essas demandas e vou dando despacho à medida que elas vão chegando, sempre com a resposta. Exatamente. E nós temos o WhatsApp do Integra também, que pode ser utilizado por qualquer usuário para que ele possa fazer esse tipo de trabalho. E o site mesmo do Integra, que é o integrateresina.com.br, que ele pode acessar e ver também essas informações. Uma questão do Antônio Clementino. Por que o horário previsto no Terminal Santa Lia não está sendo respeitado? E ele está falando daqueles horários que estão colocados ali. Pronto, pronto. Aqueles horários ali, eles estão valendo? Bem, vamos lá. O Zobotânico entrou em funcionamento no mês de junho passado. Agora, no período de julho para agosto, nós entramos em funcionamento Santa Lia. E a operação entre os dois terminais, entre o Zobotânico e o Santa Lia, é uma operação diferenciada porque o passageiro precisa se deslocar para um dos dois lados. Nessa primeira semana, a gente fez análises diárias e observamos algumas modificações comportamentais do passageiro. De posse dessas movimentações, nós fomos fazendo diariamente adequações. Então, a velocidade com que a gente faz adequação e o tempo que leva para a gente imprimir esse documento, colocar exposto no mural, como todos os dias nós modificamos, acrescentamos, melhoramos a quantidade de viagens, nós concluímos isso na última sexta-feira. Ontem pela manhã, nós despachamos para a equipe gráfica fazer a impressão do novo quadro para colocar no local. E aqueles quadros que, porventura, ainda estarão em análise de alguma melhoria, eles continuarão com a informação do provisório. Os que não estão dessa forma, já estarão com o quadro definitivo para que, então, a população possa acompanhar fidedignamente o que está acontecendo com a operação. Eu quero agradecer ao Denilson Guerra, obrigado pela participação aqui conosco, ajudando a entender um pouco mais o sistema e as pessoas sabendo que podem fazer a cobrança se acharem que estão sendo prejudicadas, através do site e também através do Colab, que é o aplicativo da Prefeitura para reclamações. Denilson Guerra, obrigado pela participação. Nada, bom dia. Obrigado.